Fala família, tudo bom? Tenho certeza que você antes de começar esse vídeo assistiu alguma propaganda da Honda sobre consórcio, eu tenho certeza afinal de contas a Honda nos últimos dois meses é a maior patrocinadora desse canal é a empresa que mais investe em propaganda neste canal, aqui na plataforma do Youtube o que me deixa muito feliz, um beijo Honda, asa de frango fico muito feliz por isso, desde que eu comecei a fazer a minha campanha contra consórcio abrindo os olhos dos brasileiros, dos motociclistas a não fazerem consórcio a asa de frango tem investido constantemente aqui nesse canal colocando propaganda inclusive eles produziram uma campanha orientando as pessoas no que é consórcio, qual a vantagem então já que vocês assistem essas propagandas eu vou continuar a fazer um vídeo por mês talvez mais, mostrando para vocês que vocês não devem fazer consórcio que não tem vantagem nenhuma galera, nenhuma, absolutamente nenhuma vantagem já houve vantagem, isso há muito tempo atrás, quando as motos não tinham essa variação de preço tão crescente quando você tem um período de estabilidade nos valores dos veículos aí sim a gente pode pensar no consórcio como algo que vale a pena mas num período como o nosso agora, de crise, aumento nos commodities de forma internacional, global a aço aumentando, o petróleo aumentando, lembrando que moto tem plástico, tudo na moto tem aço e plástico e o plástico é derivado do petróleo então tudo aumenta, inclusive a moto e por consequência a parcela aumenta do consórcio porque o seu consórcio, se você for comprar um consórcio asa de frango, ronda ou picolé de chuchu e amarra é atrelado ao bem, ou seja, a motocicleta então sua parcela vai aumentar e os juros existem se qualquer vendedor, até mesmo a propaganda que você assistiu de consórcio antes desse vídeo disser que não existe juros, é mentira é uma mentira deslavada os juros, ele está embutido na taxa de administração e não é pouco não, tá? então nesse período de crise, de aumento constante das motos crescente, mensal não há decréscimo dos preços não vale a pena inclusive porque se você entrar num consórcio você não tem como tirar o dinheiro você tem que esperar num momento de desistência ou de necessidade de todo o valor que você investiu no consórcio você não tem como pegar esse dinheiro a não ser quando terminar o consórcio então qual a solução? junte o dinheiro eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo links de duas fintechs a Nubank e o Banco Inter sendo que o Banco Inter é muito interessante que você pode até fazer aplicação na bolsa pelo próprio aplicativo vale a pena mas eu quero deixar claro estude bastante antes de você investir dinheiro na bolsa estude, pesquise assista canais aqui no YouTube que vão orientar estude muito não pegue o teu dinheiro pra fazer qualquer tipo de aplicação sem estudar não se brinca com dinheiro, galera tá? então a melhor coisa que você pode fazer é juntar a tua grana colocar na conta nessa conta da fintech você simplesmente deixando o dinheiro na conta nessas duas fintechs ele vai render 100% do CDI já vale a pena já tá valendo a pena eu vou dar um exemplo se você juntar o valor mais ou menos de uma parcela de uma moto popular no valor de 350 reais se você juntar por 12 meses 350 reais no décimo segundo mês você terá 4.200 reais vamos supor que você esteja colocando esse mesmo valor de 350 reais no consórcio quando você chegar ao décimo segundo a décima segunda parcela pode ter certeza que o valor da prestação não será mais de 350 reais será de 360, 370 porque hoje tá assim todo mês aumenta a parcela porque as motos estão aumentando os insumos estão ficando mais caros a produção diminuiu tudo isso faz com que o preço aumente e mesmo que você junte quer dizer, pague o consórcio fazendo esse consórcio por 12 meses e aí no décimo terceiro mês você consiga 5.000 reais você vai ter 9.200 reais no consórcio e aí você vai ter, na realidade 5.000 reais pra dar o lance os outros 4.200 você já simplesmente você abateu no valor da moto mas vamos pensar o seguinte se você pegar esse dinheiro e guardar por 12 meses numa dessas duas fintechs seja Nubank ou Banco Inter você juntou 12 meses 350 reais vai ter o valor de 4.200 reais e vamos supor que no décimo terceiro mês você consiga 5.000 reais que supostamente seria esse valor do lance você terá 9.200 reais pra você dar de entrada no financiamento na moto que você quer com certeza se for uma moto popular você vai ter pelo menos 50% do valor da moto com 9.200 reais você vai ter 50% do valor da moto até mais se for por exemplo uma uma Raudiul de K750 que hoje custa 11.000 reais você já vai ter quase o valor total da moto você já vai ter mais de 60% do valor da moto bem mais então a sua taxa de juros vai ser muito muito pequena pense você vai passar 12 meses sem moto mas no final das contas se você juntar e ainda tiver os 5.000 do lance porque galera quem faz consórcio pensa no valor do lance também não vai ficar pagando consórcio eternamente geralmente quem faz consórcio tem um valor pra dar de lance mas o ideal é você juntar esse dinheiro numa dessas fintechs até você conseguir o valor do lance supostamente do lance tá galera você tem um valor maior como esses 5.000 reais e aí quando você tiver esse montante você entrar no financiamento porque quanto mais a entrada quanto maior a entrada quanto mais você der de entrada menor a taxa de juros e aí qual é a melhor forma de você conseguir uma taxa de juros menor negocie com o banco que você é cliente se você tem crédito se você é cliente de um Bradesco Itaú qualquer outro banco Santander não importa você negocia com esses bancos o valor de financiamento do veículo e eles pelo fato de você ser cliente eles vão lhe dar uma taxa de juros boa diferente se você tentar fazer pelo banco Honda ou banco Yamaha que infelizmente eles estão fazendo taxa de juros abusiva acima de 2% e num banco você pode conseguir uma taxa de juros de até 1% sendo que o CET pode ficar 1.2% que é muito bom então tudo é negociação tudo é disciplina então faça isso que eu estou te dizendo se você entrar num consórcio e num momento precisar em algum momento precisar desistir do consórcio todo o dinheiro que você colocou dentro do consórcio você só vai poder retirar ao fim do consórcio se você entrou num consórcio de 36 meses de 72 meses você só vai poder pegar esse dinheiro ao fim do consórcio terrível mas se você tivesse guardado no banco em uma dessas fintechs você pode sacar a hora que você quiser o dinheiro é teu e aí por isso é importante pra uma emergência você vai ter esses valores disponíveis pra você porque galera pode ocorrer uma emergência então muito melhor a gente ser disciplinado por que consórcio só existe no Brasil gente consórcio só tem aqui no Brasil porque o brasileiro além de ser um ferrado é ansioso o brasileiro ele não tem disciplina e não quer dizer que todo mundo até hoje é indisciplinado que você vai ser indisciplinado então vamos mudar galera vamos mudar essa forma de pensar vamos começar a guardar o dinheiro a gente está em crise não é o momento de você dar o teu dinheiro pra uma outra empresa administrar e ganhar o dinheiro em cima do teu porque é isso que a Honda e a Yamaha ou qualquer outra operadora de consórcio vai fazer ela vai pegar o teu dinheiro e ela vai aplicar pra ganhar dinheiro em cima do teu dinheiro você vai estar sendo trouxa você vai estar sendo enganado ah outra coisa e não vai adiantar nada você fazer consórcio agora da Lancia o que quer que seja não vai receber a moto agora todas todas as montadoras estão entregando motos em 120 dias então se você comprar uma moto agora em abril de 2021 eu estou gravando em abril de 2021 você só receberá a sua moto em agosto não é melhor você pegar esse dinheiro que você aplicaria investiria entre aspas num consórcio e colocar na Fintech numa conta um dinheiro seu que vai pelo menos lá paradinho o dinheiro render 100% do CDI ou até mesmo se você estudar legal escolher algum tipo de aplicação fundos imobiliários tesouro ações e deixar num prazo maior até acima de 12 meses você vai ganhar muito mais dinheiro até Bitcoin mesmo se você investir em Bitcoin mas repito estude não adianta você pegar teu dinheiro e investir sem estudo não adianta não cometa essa loucura dinheiro não se brinca então pessoal seja dono do seu dinheiro não deixe nenhuma dessas empresas de consórcio ganhar dinheiro em cima de você e ainda você pagar por taxa de administração que juros está lá embutido só receber a moto depois e mesmo assim ninguém vai receber moto agora então não adianta você fazer consórcio agora abra o olho abra o olho porque que as concessionárias não estão vendendo moto à vista porque não tem moto para entrega porque que não estão vendendo financiada porque não tem moto para entrega porque financiamento é o mesmo que pagar à vista é o mesmo que comprar moto à vista porque a financeira ela deposita o dinheiro o banco ela deposita o dinheiro da concessionária e você vai pagar para o banco beleza pessoal então não façam consórcio não caiam nessa arapuca até porque quando você guardar o dinheiro e tiver uma emergência você saca na hora que você precisar o dinheiro é teu a decisão é sua tá certo então vamos mentalizar de novo se você guardar 350 reais por 12 meses você vai ter 4.200 reais se você conseguir nesses 12 meses 5.000 reais que você supostamente daria de lance você vai ter 9.200 reais hoje uma DK150 até mesmo uma factor você compra por 12.000 13.000 reais você vai estar com 9.200 para você financiar esse valor de 13.000 reais dando entrada de 9.200 você vai conseguir uma taxa de juros muito boa tá bom pensem nisso não façam consórcio esperem se você quer comprar uma moto zero não adianta comprar agora não adianta ficar ansioso tá bom junta o dinheiro deixa para o final do ano ou para o ano que vem melhor ainda junta por 12 meses eu sei que é difícil transporte público é complicado essa situação toda que está passando mas as vezes você dá um passo para trás você pega impulso para dar vários passos para frente tá bom deixe seu comentário quero saber sua experiência que você já teve com consórcio experiência boa ruim deixa sua opinião se você gosta de consórcio também problema seu deixa aí mas eu não recomendo assistam essa playlist aqui para vocês entenderem vários outros motivos que eu dou para você não fazer consórcio não seja não seja trouxa compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas para a gente abrir os olhos dos brasileiros tá e ronda vai se lascar tá continua patrocinando esse canal aqui pode continuar provavelmente vocês vão assistir mais outro vídeo aí quando no meio quando terminar sobre consórcio a ronda tá tá azutinha eita ou então picolé de chuchu também picolé de chuchu bora patrocinar essa josta levanta do pudim tá bom pessoal não façam consórcio se você gostou desse conteúdo se inscreve no canal se inscreve se você gostou já deixa o joinha galera não esquece dá um joinha para a gente ter relevância e a gente abrir a mente de mais e mais brasileiros a gente precisa ter educação financeira e paciência tá bom beijo para vocês muito obrigado não façam consórcio valeu e aí para vocês Obrigado.